O Cruzeiro anunciou hoje a contratação do atacante Felipe Augusto, que estava no América Mineiro. O jogador de 28 anos assinou contrato até o final deste ano com a equipe mineira. Essa é a quarta contratação do Cruzeiro para a temporada em que jogará a Série B do Brasileirão pela segunda vez. Pedido do técnico Felipe Conceição, o acerto com o jogador já existe desde a última semana. Felipe Augusto já havia sido requisitado pelo treinador no Guarani no retorno da Série B de 2020. O atleta, contudo, estava nos planos de Lisca. Mineiro de governador Valadares, Felipe Augusto fez formação nas categorias de base do Atlético. Porém, não chegou a jogar no time principal. Assim que estourou a idade sub-20, transferiu-se para o Democrata, clube de sua cidade. Depois passou por Madureira, Linense e Tupi. No futebol europeu, teve experiência no historio de Portugal. De volta ao Brasil, Felipe rodou por Vila Nova, Volta Redonda e Paraná. Em 2018, defendeu o Botafogo de São Paulo na Série C, na qual marcou nove gols em 21 jogos e ajudou o time a subir a segunda divisão nacional. Em 2019, o atacante teve mais uma temporada de destaque, ao balançar a rede oito vezes em 34 partidas pelo operário na Série B. Em 2020, o América o contratou a pedido de Felipe Conceição. Porém, os dois trabalharam juntos por curto período, já que o treinador aceitou o convite para dirigir o Bragantino no fim de janeiro. Felipe Augusto esteve em 23 partidas da campanha do América Mineiro, que resultou no vice-campeonato da Série B e no acesso para a elite do futebol brasileiro. Ele marcou apenas um gol e deu uma assistência. A intenção do técnico Felipe Conceição é ter à disposição 30 jogadores em 2021. MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto